Olá meninas! De volta à minha raiz! Nós vamos ter esses quadros por aqui. Estamos de volta à minha raiz, voltando a gravar onde vocês amam. Super famoso esses vestidos, tá na moda. Vamos perguntar quanto é? Amigo, quanto é? Tudo bem? Com licença, 20 reais qualquer modelinho? É isso? É, toda semana novidade. Você tem instagram, cartãozinho? Que linda assim. Tem instagram também? Em frente... Aqui, né? Tá, esse é o instagram deles, tá bom? Que bacana! Que bacana esses daqui, hein? Eu amei esse amigo! Que linda minha cara! Para da riqueza! Olha o tecido de... Que tecido é esse? É malha... Malha muscolaicra. Que linda essa cor! Você só tem aqui na banca ou tem também no shopping? Só aqui. Só aqui? Só na rua. Tamanho único? Tamanho único. Tamanho único. Olha só só. Ele estica bem, né? Grande até. Basta até um 42, 46? 44. 44? Quanto o vestido? Olha aqui, grafito. 20 reais. 20 reais. Adorei. Também essas estampas todas estão lindas. A gente tá aqui na rua Tears. Sempre gravei essa rua. Então eu preciso voltar na minha raiz mesmo. Olha aqui. Olha aqui, total. Ainda tem muita coisa de 10. Então tudo que você vê aqui é de 10 reais, tá vendo? 10 reais. E essas... É, amigo? Quanto aqui é, amigo? Aqui, hoje na minha loja é preço de atacar. Onde é essa loja, amigo? Minha loja é aqui, mano. Adorei. Tô vendedor por aí. É isso mesmo? Muito bem. Quanto é? Essa daqui é pra senhora hoje. Vou fazer só a vida? Só pra mim? Só pra senhora. Se tiver um monte de gente assistindo, não é pra essas pessoas, né? Não dá. Depois você vai... Mas como é que eu sei que é original e tal? Você também, né? Bom dia. Aqui é meu companheiro esse daí. Eu tô vendo. Vocês vão ser famosos no Instagram, tá bom? Instagram? É. Sim, Instagram. Olha esse daqui, ó. Você sabe que é original por aqui, ó. Por quê? Certo? 925. E pode puxar de um lado e do outro. Qual que é o valor, amigo? Puxa, pente. Puxa, pente. Nossa, gente. Vocês têm essas manias aqui. Eu tava vendo muita gente ficar puxando as coisas. A professora de nós, se não for a minha mão, ó. Ah, é original. Adorei. Essa daqui tá saindo 80 reais no nosso dinheiro. Ah, que bacana, ó. Mas na pra senhora... Pra mim... Só meio assim. Só 65 reais. Aí, vamos lá. Ó, se falar que viu com a Rua Mamelo, tem desconto pra minha seguidora. Como? Se falar que viu com a Rua Mamelo, tem desconto? Tem. Tem? Tem? Tem desconto. Tem desconto. Olha quanta coisa fofa. Olha esses daqui. Quanto é, moço? Quanto é? Quanto é? 20. Quanto é? Olha que lindinho. É uma saída, né? Tanto a saída quanto o biquíni é 20? 15. 15. Olha como que é. É o maiô, né? Esse é maiô, é 10? 10. Tem cartão, alguma coisa? Gente, que saída bonita. Eu adorei essa saída. Olha que linda essa saída. Tem cartãozinho, não. Ele fica aqui na rua, ó. São várias cores. Esses são 10 também. Às vezes, são do Shopping K. Estão aqui na rua, na feira. Então, é no Shopping K eles são. Do Shopping K. Não consigo, mas é a loja lá no Shopping K, número 33? 83. 83. 83. Eu vou deixar o número passando aí para vocês. Eles estão lá. É o mesmo valor no Shopping, não muda nada, né? É o mesmo valor. Mesmo valor. Pronto. Aí está dentro do Shopping também. Adorei. Olha aqui, ó. Fim de ano. Malha leve. Biscose, macacão, property, na verdade. Muito fofo, hein? Quanto que é? É sua essa banca? Qual o valor? 30 reais. 30 reais. Qualquer um? Qualquer um? Não. Só esse. E esse aqui? Ei, Peru. Quanto é? Esse aqui, ó. Este? É. 35. 3 por 100. Esse daqui? Vestido amarelo, conjunto. 50 reais. 50 reais. O branco também é 50? Ei. Conjunto. Conjunto. Pantacur. 45. 45. Qual o mínimo do atacado? 5 pesos. 5 pesos? Que bem. Esse de malha amarelinho? Amiga. Esse está 30 reais. 30 reais. E aqueles pequitinho lá, ó. É seu ou não, né? Da taban. Tem cartão. Olha que legal esse tecido, gente. Nossa, chique, né? Final de ano, olha que arraso. Tem cartãozinho? Olha o pesado. Olha o pesado. Essa cor. Faz pra alguém te chamar. Esse está bonito. Está lindo ele. Está lindo. Ele é tamanho único? Tamanho... MG. MG. Olha essa cor, que linda. Não, fica super bonito. 35 reais e 3%. 3%. Maravilhoso, gente. Olha. Ai, desculpa, moço. Desce do relógio pra não quebrar. Tá vendo? Pra não quebrar. Você gostou, amiga, desses itens aqui, ó? Adorei. Vamos pra próxima. Estamos num tour aqui. Quanto aqui é a blusinha? 15, amiga. É 10? 15? 15. Olha, 15. Qual que é desses modelinhos? 15. Blus lindos, gente. 20 reais. 20, 35. Olha aí, fui empurrado. 20. 10 reais. 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 É o kit da LOL. Tem várias cores. Tem no jeans, também com licença. Ó, o jeans, tem cartãozinho. 10 reais. 10 reais é o kit da LOL. 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10 reais. 10 reais. Oh, Peeley.